E aí, DJ Smoke, novamente Eu não dou soltero à toa Eu sou das horas Adoro arrumar e as mina que é porra louca Que desce bem louca Que sobe bem solta Travando as madrugada atrás Só dos vida louca Que a volta foi por cima Só dos que duvida Que a vida mudou E nós mudou de vida Que a vida mudou E nós mudou de vida Tamo roletando de portado Com o som no tal Que a que merece tá do lado Tamo roletando de portado Com o som no tal Que a que merece tá do lado Tamo roletando de portado Com o som no tal Congelando os encalcado Congelando os encalcado Eu não tô soltero à toa Eu sou das horas Adoro arrumar e as mina que é porra louca Que desce bem louca Que sobe bem solta Travando as madrugada atrás Só dos vida louca Que a volta foi por cima Só dos que duvidam Que a vida mudou E nós mudou de vida Que a vida mudou E nós mudou de vida Tamo roletando de portado Com o som no tal Com o som no tal Que a que merece tá do lado Tamo roletando de portado Com o som no tal Congelando os encalcado Tamo roletando de portado Com o som no tal Que a que merece tá do lado Tamo roletando de portado Com o sol no talo, congelado, zé calcador E aí DJ Smoke Novamente